Fala gurizada, tudo certo? Galera, no vídeo de hoje vamos falar aqui como se transformar em um lobisomem. Galera, nós estamos aqui em Reaper's Marsh. Vou carregar o mapa aqui pra vocês verem. É só nessa região aqui, galera, que vocês conseguem receber a doença que dá origem à Quest. Lembrando que tem que ser à noite, galera, e tem que ser lua cheia. Tá amanhecendo já o dia aqui, mas eu adquiri a doença. Vou mostrar aqui pra vocês. Aqui a gente vem em personagem. E tá aqui, ó, que é o Sunnys Lupinus. Beleza, eu fui scratched por um lobisomem, um werewolf. E galera, assim que vocês pegarem a doença, cara, você tem que ir na próxima cidade. Mas galera, detalhe, tem que ser cidade, não pode ser vilarejo, beleza? Como é que a gente sabe que é uma cidade? Simplesmente porque existe um outro mapa que abre nessas cidades, ó. Essas localizações aqui é vilarejo, essa aqui é a cidade, eu não descobri as outras ainda. Mas enfim, cara, qualquer uma dessas aqui que vocês entrarem, vai aparecer um personagem pra falar com vocês. Beleza? Então vamos fazer aqui, eu não tenho a licandropia ainda, galera, eu só tenho a doença, ó. Ele aparece assim que vocês respawnarem aqui, ó, e ela vai querer falar com a gente. Vamos falar aqui com ela rapidinho. Eu conheço você, irmã. Você é um de nós, mesmo se você não conhece ainda. Hercine te chama. Sua canção está no seu sangue. Hercine, galera. Pensem sobre isso. Você morreu em uma criatura criação recentemente? Você morreu em qualquer inútil de desculpas? Talvez você se sentiu um pouco drowsy antes, e depois os seus sentidos crescem mais caros. Beleza, galera. Agora, galera, é praticamente só fazer a quest e seguir aí, ó. Vamos pegar aqui, ó. Vamos... Nossa, mano, não, não. Não surgiu aqui a quest pra mim. Como é que é o nome da quest? Enfim. Galera, a gente faz a quest. Eu vou cortar aqui, galera. Quando a gente estiver lá, eu volto a encontrar a quest aqui primeiramente. Que inferno, cara. Ah, está aqui, ó. Beleza. Está me dizendo já para onde ir, galera. Assim que eu chegar lá, a gente volta a ver o que acontece. Feito, galera. Chegamos aqui no destino. Tem vários players já fazendo a quest aqui, ó. Vamos falar com... Com um desses caras aqui, mano. Ah, está aqui. Apareceu o cara. Então, o que está aqui? A pobre, loste pup, procurando um pack. O mesmo. Lão antes que você estava olhando em suas mãos, Hercene me deu o que me mantém do seu pack. E todo o poder... Você quer ser um werewolf? Talvez você seja um pouco louco de você mesmo. Esse portão vai te levar ao Hercene de Môn. Hercene me deu o poder além de outros werewolves quando ele me escolheu para seu pack. Eu posso controlar a minha forma. E eu... Bem, cara. A gente pega a quest aqui, galera. A gente vai ter que enfrentar um desafio aqui, que é solo, galera. Eu vou pular o desafio, galera. Eu só vou voltar depois que eu tiver concluído já com o dom aí da licantropia, galera. Para não dar spoiler demais aqui para vocês. Feito, galera. Completada a quest aqui, galera. A gente vai ganhar uma skill line, que vocês podem já ver aqui, ó. Que é a de lobisomem. E também aqui tem o poder de transformação, que a gente tem que colocar em algum dos nossos... Das nossas barras de habilidades, galera. Eu estou tentando colocar aqui. Ah, não. É aqui, mano. A gente tem que tirar a nossa outra habilidade superior, galera. É uma habilidade ultimate. Ou seja, só com a combinação aqui de controles. E à medida que a gente vai avançando, a gente vai ganhando habilidades ativas e passivas, galera. Vamos fazer aqui, então, ó. Vou encontrar algum NPC para poder matar, cara. Tinha uns por aqui, mas não tem. Ah, está ali, ó. Não, mano. Bora sim! E beleza, cara. Assim, ó. Build para quem tem build de personagem com estamina. Quem está jogando como mago, como mágica, é melhor sustentar o vampirismo, galera. E é basicamente isso. Olha só, mano. Que bizarrice. Ele pega o machadinho ali, galera. Ele também tem aqui, ó. Uma habilidade... Na verdade, ele não tem habilidade nenhuma, galera. Nossa, voltei ao normal. Não dura muito tempo, não. Voltei à minha posição normal. Galera, como é uma habilidade ultimate, a gente precisa... Não é uma habilidade que a gente possa usar todo o tempo. Exatamente. Exatamente, ó. Eu estou segurando aqui os controles, galera. Ela só vai funcionar. Ela está aplicando aqui, ó. Outro golpe, na verdade. Ela só vai funcionar, galera, quando a gente tiver acumulado pontos suficientes. E eu não sei bem dizer como é que a gente faz para acumular esses pontos. Mas eu sei que você tem que deixar passar alguns minutos batalhando aqui, lutando. E a habilidade retorna. Galera, era isso então. Um videozinho muito rápido. Só para explicar aí para a galera do canal como faz para... Adquirir a licantropia, galera. É muito barbada. Você pode fazer isso com personagem aí, level baixo. Enfim, desde que você consiga chegar até Reaper's March. Já está valendo. Está com um portal aberto ali, ó. Não dá nada. Então, chegou aqui, galera. Tem que ser noite. Tem que ser lua cheia. Você vai ser infectado aí por um lobisomem. Vai fazer a quest assim que chegar a qualquer centro urbano. Vai aparecer o cara fornecendo a quest. Você faz a quest, que é muito rápida. Sem frescuras. É, ela não se transforma, galera. Ela demora a se transformar. E está feito, cara. Virou lobisomem. Pode aproveitar aí da skill line. Eu acho que deve ter algumas habilidades que não dependam dessa habilidade passiva. Não sei como é que funciona direito. Mas, enfim, barbadinha. Galera, fica a dica aí do bolo para quem está procurando por essa infecção. Deixa um like aí no vídeo para dar aquela força. Como sempre, a gente se fala. Valeu. Falou. Falou. Falou.